Por essa razão, como eles vão narrar aqui, os panoramas, a história vai sendo progressiva, e ela vai convergir, na pessoa bendita de Cristo, Ele teve que vir, aquele sangue, aquele cordeiro, foi personificado em um homem perfeito, mais do que um homem, um Deus, que se encarna, para viver uma vida perfeita, e cumpre toda a lei que foi citada aqui, com exímia perfeição, morre em uma cruz, e ali de fato Ele vai aspergir o sangue, porque na lei de Moisés, era um cordeiro, no Novo Testamento é, o cordeiro, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então quando o soldado fura-lhe o lado, o sangue então é vertido, oferecido, aspergido, borrifado, e sobre aqueles a quem o sangue alcançar, a ira de Deus é aplacada, não entra mais em condenação, passou da morte para a vida, tem seus pecados apagados e cancelados, por intermédio de Cristo, irmãos, amigos, visitantes, pessoas que estão na igreja, já são batizados, você foi salvo, você é salvo, eu descobri uma nova maneira de nós sabermos que somos salvos ou não, você quer saber? É um teste que você pode fazer com você, não que ele já não existia, mas eu fui perceber com maior grandeza, essa clareza, há algum tempo, como eu faço para saber se eu sou salvo? Eu convivo com muita gente, meu trabalho é gente, é pessoa, eu conheço milhares de pessoas, falo, converso com pessoas, todo santo dia, e muita gente, então eu tenho na memória muitas expressões de pessoas, falas, atos, atitudes, reações, expressões faciais, muita coisa... que dá para analisar, você fala, ah pastor, você não pode julgar, não, a Bíblia diz que eu posso julgar a árvore pelos frutos, dá para fazer uma leitura na pessoa a partir dos frutos que ela, ela apresenta, mas tem um teste que você pode ser feito, que eu vivo fazendo, como eu sei que eu sou salvo, ou como eu sei que eu não sou salvo? É só eu olhar, para aquilo que ocupa o meu coração, então eu vou saber com precisão, quem é meu Deus? Quem eu estou servindo? Se eu sou salvo ou não? O que de fato ocupa o seu coração? O que que é isso? O que que a maior parte do tempo, o seu coração se ocupa? Os seus pensamentos, os seus anseios, pega o dia e divide ele aí, 24 horas, 7 dias, 7 dias por semana, 30 dias no mês, ... no que seu coração é inclinado? O que que ele se ocupa? Qual que é os anseios dele? O que que ele pensa o diretor todo? Quais são os seus anelos? Vai definir, se você é salvo ou não, simples assim... ... o coração o tempo todo, aplicado no quê? Ansioso pelo quê? Contenda, crítica, sensualidade, debate, polêmica, ... morosidade, ranço, idolatria, orgulho, soberba, rixa, intriga, ferida, mágoa, peçonha, maldade, tem como eu saber? ... o coração o tempo todo, preocupado com fofoca, o tempo todo criticando, o tempo todo vigiando gente, o tempo todo ruim, ... o tempo todo crítico, o tempo todo fechado, o tempo todo legalista, religioso, está respondido, não pode ser o coração ... de um salvo, materialista, cobiçoso, ganancioso, que isso? ... ou é um coração que se ocupa sempre, está sempre em mente, a glória de Deus, a vontade de Deus, o bem de Deus, ... o avanço do reino, a salvação dos pecadores, adornar a esposa, honrar o marido, criar os filhos na disciplina ... do Senhor, santificação, como ajudar o próximo, como apaziguar as pessoas, como desfazer contentes, bondade, amor, ... fraternidade, é isso que ocupa? ... isso é o coração de um salvo, como é que pode você falar com gente que só reclama, que só critica, que só faz fofoca, ... que sempre está de mau humor, sempre no mal estar, sempre com um negativo, sempre... ... o coração está enfermo, ocupado só disso, ou cheio de vaidades, de ídolos, de coisas secundárias, de coisas que são ... contrárias ao Espírito do Evangelho, ... sonda o teu coração agora, sonda o que você tem pronunciado durante o dia, que aí você pode perguntar para mim, ... pastor, mas aí, como é que eu sei o que tem dentro do meu coração? ... Jesus disse, o que fala a boca, está cheio o coração, começa a colocar a mão aqui ó, para você ouvir, ... o que que sai, o que que você destila? ... revela o que está no coração, que a boca fala, isso é um teste poderoso, porque Jesus disse, onde está o seu coração, ... aí está o seu tesouro, é aquilo que o nosso coração ocupa a maior parte do tempo, define se somos salvos ou não, ... meu irmão, não brinca com esse troço, nós estamos numa crise, numa pandemia, que vai para o seu segundo ano, e vai durar dois ... anos, seguramente, cerco se fechando, os sinais se cumprindo, gente morrendo, a cultura está sendo alterada, a economia está sendo alterada, ... a história está tudo mudando, e onde tudo isso vai convergir? ... na nossa morte, na nossa morte, na volta de Jesus, e Ele diz, prepara-te ó Israel, para encontrar com o teu Deus, ... Jesus diz assim, reconcilia-te com o teu inimigo, enquanto está a caminho, para que não te aconteça, que Ele não te leve, ... ao juiz, ao tribunal, e Ele até o carcereiro, o quê que é isso? Conserta a vida, enquanto está a caminho, enquanto está vivo, ... enquanto tem oportunidade, muda, perdoa as pessoas, reconcilia, tira esse ranço do coração, essa mágoa, essa contenda, resolve isso, ... abandona os pecados, gente que sustenta imoralidade, pornografia, mentira, relacionamentos paralelos, falta de perdão, ... mágoa, dívidas, nome sujo, vida enrolada, conserta isso gente... ... como é que pode carregar, como é que cultua a Deus, com essa baderna, como é que levanta as mãos, adora o Senhor, ... com a vida toda enrolada, como é que toma uma ceia, como é que tem a paixão, dobrar o joelho, Senhor me abençoa, ... Senhor abre ponta, Senhor me enche do Espírito, se tem tanta coisa sem resolver, resolve isso, ... Jesus disse, deixa a tua oferta no altar, e vai lá resolver primeiro, depois vem, e oferta, ... como é que vamos subir desse jeito? ... resolve, ... Jesus nos chama ao arrependimento, ... Ele falou, ... deixa teu pai e me segue, deixa os mortos, sepultar os mortos, para o outro, ele falou, falta-te uma coisa ainda, ... vende tudo e dá para os pobres, ... fala de mudança, ... deixa as redes e segue-me, ... vai e não peques mais, para que não te suceda a coisa pior, ... fala de mudança, ... ele falou, para o rei Ezequias, ... arruma a sua casa, ... porque você vai morrer, ... quer dizer, a primeira parte é certa, ... nós sabemos que vamos morrer, ... ou hoje, ou depois, daqui a dez anos, ... mas a segunda nem sempre, ... arruma a tua casa, o que o profeta está ensinando ali? ... não deixe que esse dia chegue, ... e você tenha pendências, ... coisas para trás, ... antes que a morte chegue, ... antes que Jesus volte, ... antes que o século se consuma, ... arruma a tua casa, ... arruma teu casamento, ... arruma teu coração, ... e eu vou te dizer mais, ... coisa que Deus mais deseja, ... ao contrário de que muitos pensam, ... não são pecados externos, ... não é esse tipo de coisa que mais importa, ... aí eu vou lá pagar a conta, ... eu vou lá arrumar a coisa, ... eu vou lá fazer isso, ... e deve ser feito, ... mas são pecados de foro íntimo, ... Deus está dizendo, ... não vá para a tumba com rancor, ... não vá para a tumba com ódio, ... não vá para a tumba com inveja, ... com intriga, ... com bloqueio, ... com barreira, ... com vingança, ... com crítica, ... com fofoca, ... meu Deus do céu, ... vomite isso, ... é isso que mata o crente, ... é isso que mata uma igreja, ... desavença, ... picuinhas, ... ranço, ... expõe isso para fora, ... é isso que causa urticária em Deus, ... não podemos gente, ... então, ... isso pode estar revelando, ... vidas de crentes, ... que estão mal resolvidas, ... que precisam ser resolvidas, ... segundo, ... isso pode estar revelando, ... vidas de não crentes, ... que pensam que são crentes, ... e só vão saber que não são crentes, ... quando colocar a beca, ... o chapéuzinho na formatura, ... e for estender a mão para o Senhor, ... pegando o canudo, ... e ouvir, ... e apartai de mim, ... vós que praticais, ... a iniquidade, ... eu não vos conheço, ... nunca vos conheci, ... cuidado, ... de Deus não dá para esconder, ... a Bíblia diz, ... nada está oculto a Deus, ... todas as coisas estão nuas, ... e patentes diante daquele que vamos tratar, ... ele sonda corações gente, ... aí que é o perigo, ... sonda e esquadrinha corações, ... mas, ... o sangue, ... o sangue, ... é o que pode nos salvar, ... sabe o que é mais difícil, ... de você evangelizar um crente, ... que pensa que é crente, ... e que não é crente, ... você vai lá evangelizar uma prostituta, ... que tem oito mil demônios, ... ela chora, ... e ela fala, ... o Senhor está certo, ... vai evangelizar o maconheiro, ... que está na biqueira, ... que está, ... emagreceu quarenta quilos, ... e tanto usar craque, ... ele chora, ... se arrepende, ... vai com o endemoniado, ... mas você vai evangelizar um crente, ... que pensa que é crente, ... sabe o que é que vai mandar ele para o inferno, ... a soberba, ... ele não aceita, ... ele não admite, ... a soberba, ... a vaidade, ... nada trago em minhas mãos, ... só em tua cruz me apego, ... o publicano, ... nem ao menos conseguia, ... levantar o rosto para o céu, ... mas com o rosto abaixado, ... batia no peito, ... tem misericórdia de mim, ... porque eu sou, ... um pecador, ... filho pródigo, ... no meio das bolatas, ... Pai, ... eu peguei, ... eu peguei, ... me perdoe, ... qual o problema em reconhecer que eu não sou salvo? ... qual o problema? ... qual o problema? ... se não é, não é, ... não sou, ... para que eu possa vir a ser, ... primeiro eu tenho que reconhecer que eu não sou, ... e o fato de você não ser, ... não significa que pode, ... que precisa continuar não sendo, ... filho do homem não veio para condenar o mundo, ... mas para salvar o mundo, ... o sangue é a misericórdia do Senhor, ... e a mão dele está estendida, ... esse é o Evangelho, ... dê a mão para ele, ... vem até ele, ... vem até a cruz sangrenta, ... deposite ali como peregrino, ... os seus pecados nos pés da cruz, ... coloque o seu fardo ali, ... ele é longânimo, misericordioso, ... tardio em se irar, ... grande em benevolência, ... se ele atentar para a sua e a minha equidade, ... ninguém subsistirá, ... mas com ele está o perdão, ... o que que acontece se eu for desse jeito? ... o que que acontece se eu revelar a minha identidade? ... falar, ah Senhor, agora o Senhor me pegou, ... eu era um bodão, ... ele vai me matar? ... não, ... o que vier a mim de maneira nenhuma eu lanço fora, ... ele vai te limpar, ... ele vai te adotar, ... ele vai te ... transformar, ... ele vai te salvar, ... tem, ... eu vou terminar com isso, ... na Bíblia, ... nós temos menções de alguns tronos, ... pelo menos dois, ... o de Apocalipse 20, ... é o trono do juízo, ... aquele trono ali não é brinquedo não, ... o trono do julgamento, ... esse trono de Apocalipse 20, ... ele vai fulminar com os pecadores, ... a sentença já está dada, ... não tem corte de apelo naquele trono, ... Apocalipse 20, ... o de hoje, ... o trono que está vigente hoje, ... não é o de julgamento, ... é o que está em Hebreus 4, ... é o trono da misericórdia, ... e o trono da graça, ... é o trono do perdão, ... é o trono do amor, ... é o trono da mão, ... dizendo, ... vem pecador, ... vem, ... vem, ... larga seus penduricalhos, ... seus ídolos, ... sua maldade, ... deixa ela, ... pode ser sua última noite, ... sua última chance, ... não rejeita o convite, ... vem, ... você não sabe o que você está perdendo, ... você não sabe o que é ter um novo coração, ... você não sabe o que é ser habitado pelo Espírito de Deus, ... você não sabe o que é ser um estrume, ... ser transformado no novo ser, ... cheio de gozo, ... de paz, ... de alegria e convicto da sua fé, ... que coisa gloriosa, ... você não sabe o que é deixar as cisternas rotas, ... religiosidade, ... briguinhas, ... debates, ... para beber do manancial de águas vivas, ... e ser completo nele, ... o que é encontrar a pérola de grande valor, ... vem eu te convido, ... fecha os olhos, ... vamos orar, ... vem, ... vem, ... se Deus está incomodando você, ... venha, ... vai até Ele, ... se Ele está falando, ... se não é uma obra do homem, ... se não é um efeito sonoro, ... mas se há algo nas suas entranhas, ... se há algo no seu coração, ... se há algo que você, ... é o Espírito de Deus se incomodando, ... mexendo com você, ... baixa, ... aguarda, ... venha, ... venha, ... ... diga como Lutero, ... Cristo, ... salvai-me, ... sou vosso, ... salvai-me, ... sou vosso, ... ... ... ... ... ...